Eita menino, sucesso novo do vaqueiro da sanfona Rapariga apaixonada é o nome da canção Alô meu logo Aqui é assim, é só boi na faixa e forró do meu mundo Baseada em fatos reais Eu canto assim Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print e de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Eu acabei de ser expulso da minha casa Eu acabei de ser expulso da minha própria casa Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Eita menino, que isso é o raqueiro da sanfona Tocando sucesso pra galera curtir Porque aqui é assim, é só mãe na faixa Enforrando muito mundo Ele é o Danilad News Alô, meu lô Sucesso do vaqueiro da sanfona O nome da música é Felicidade do Vaqueiro Música que conta a história De diversos vaqueiros nordestinos do Brasil A felicidade do vaqueiro é a coda-feira No interior Toma um café bem quente Olhando pra terra que me conquistou Vê meu campeão correndo Um pouco mais lento Hoje aposentado Bastante cheia de troféus Só mostra o quanto eu sou realizado E cada carro na minha mão É uma cicatriz do meu passado Quem me vê no balançar da rede E não imagino o quanto eu já fui testado Sem outra vida Deus me desce outra opção Eu escolheria de novo e de novo Esse meu sertão A minha riqueza é a humildade E a educação Eu agradeço ao meu vô e à minha avó Pela criação Isso aqui é por isso que eu digo que vaquejada É meu estilo de vida e eu não falo por nada Aqui assim é só boi na faixa e forro no meio do mundo Se é o vaqueiro da sanfona A felicidade do vaqueiro é acordar cedo no interior Toma um café bem quente Olhando pra terra que ele conquistou Vê meu campeão correndo Um pouco mais lento Hoje aposentado Bastante cheia de troféus Só mostra o quanto eu sou realizado E cada calo na minha mão É uma cicatriz do meu passado Quem me vê no balançar da rede E não imagino o quanto Eu já fui testado Sem outra vida Deus me desce outra opção Eu escolheria de novo, de novo Esse meu sertão A minha riqueza É a humildade E a educação Eu agradeço ao meu vô e à minha avó Pela criação Sem outra vida Deus me desce outra opção Escolheria de novo, de novo Esse meu sertão A minha riqueza É a humildade E a educação Eu agradeço ao meu vô e à minha avó Pela criação Eu agradeço ao meu vô e à minha avó Alô, meu lor É a humildade Live Music Aqui assim, essa mãe na faixa E forró do meio do rinho Felicidade do raqueiro Não dá canção Eu dedico a todos os raqueiros do Brasil Vida de gado Tchau Sucesso que o vaqueiro toca Alô, meu lor Alô, meu lor Não tô te perseguindo Tava só de passagem tropecendo seu sorriso Mas já que a gente se esvalou Então vou me apresentar Prazer Eu sou o seu futuro amor Aquele que você pediu a Deus Eu tô aqui Ele mandou Eu sou o genro que a sua mãe sonhou Oh, bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh, bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh, bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh, bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Não tô te perseguindo Tava só de passar e nem tropecer no seu sorriso Mas já que a gente se esbarrou Então vou me apresentar Prazer sou seu futuro amor Aquele que você pediu a Deus Eu tô aqui, ele mandou Eu sou o cheiro que a sua mãe sonhou Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de love, quero ser seu namorado Mais um sucesso que o laqueiro toca Pra baixar os nossos corações Aqui assim é só boi na faixa e forró do meu mundo Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou Lembrar da gente e me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir saudade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor Aqui também tem sentimento Sou vaqueiro da safona É só boi na faixa e só rola o meu Se é sucesso, o vaqueiro toca Porque aqui também tem sentimento Alô, meu lote, se é vaqueiro Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de me envolver Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Com medo de me apaixonar Alô, meu lô, do céu raqueiro da sanfona É nome de Aras, é meu raqueiro Bom Jesus, meu grande nome Lembre que essa eletromóveis A pressão de Jucurutu Me dá um tempo pra pensar Eita menino que aqui é assim É só boi na faixa e forró no meio do mundo Se é o raqueiro da sanfona Isso é sucesso, o raqueiro toca Em nome de Jessé, é eletromóveis A pressão de Jucurutu Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei, esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acordar sem ninguém A pior parte é saber Que ela não vem Eita que aí dá uma saudade danada Como sabe Que a mulher amada não vem Eu grato assim Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei, esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acordar sem ninguém Acordar sem ninguém A pior parte é... A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Eita que é difícil demais chegar em casa E saber que ela não vem fazendo cafezinho Por causa do mar Aí a tristeza bate Não é muito boa não É por isso que eu vim Alô, meu lord Se é sucesso, vaiqueiro doutor Eita que essa daqui é mais uma do parceiro Tarcísio Acordeon Alô, meu lord Aqui assim essa boina faz choro Jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas que ficaram em meu coração Eu lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história E todo o nosso amor De quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro e sem amor Eu lembrei de você Lembrei de você Olha que eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem grande amor Já tô cansado de faraí de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu cheiro, teu calor De se deitando, atacando, se abraçando, convidou Já não aguento, carvou Se é do meu lado Vaqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Se o rock não tá cheio do teu calor Tô dando atacando, se abraçando, convidou Já não aguento, carvou Se é do meu lado Vaqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Eu lembrei de você Aqui assim eu só fui na faixa Jogado na ilusão O meio da solidão Lembrei de muitas coisas que farei meu coração Eu lembrei de você Eu lembrei de você Eu lembrei da nossa história E todo o nosso amor De quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro e sem amor Eu lembrei de você Eu lembrei de você Olha que eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem grande amor Já tô cansado de faraí de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu cheiro, teu calor De se deitando, atacando, se abraçando, convidou Já não aguento, carvou Se é do meu lado Vaqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Tô com saudade do teu cheiro, teu calor De se deitando, atacando, se abraçando, convidou Já não aguento, carvou Se é do meu lado Vaqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Lembrei de você Se é sucesso, vaqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Se é sucesso, vaqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Aras e pilaqueiro Sucesso, vaqueiro, ostentação Vai morrer Sucesso, vaqueiro, ostentação Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tem a gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Eita menino, você pode até escolher Mas a pessoa certa sou eu Alô, meu alô, eu digo assim Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tem a gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Mas tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Essa boi da faixa e faltou no meio do mundo Se é o vaqueiro da safona E aqui também tem sentimento Eita, menino Se é sucesso, vaqueiro toca Mais uma pra apaixonar os corações Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotou um cachorro, já teve assim do outro E não dá nem pra negar que o nosso speg é de outro mundo A gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha Deu saudade, companhia Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha Deu saudade, companhia Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eita, minha Lorde Já saquei que o nosso lance é individual Me deu Fico na sua Que eu fico na minha E assim somos felizes Já namorou, noivou Já morou junto Largou Já conheci sua mãe O seu pai O seu avô Já adotamos um cachorro Já teve assim do outro E não dá nem pra negar Que o nosso speg é de outro mundo A gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha Deu saudade, companhia Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha Deu saudade, companhia Eu entro no seu quarto Mas não entro A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha Deu saudade, companhia Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lança é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade Quando eu corri, eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Alô, meu amor Eu sou o raqueiro da safona, apaixonando os corações Porque aqui também tem sentimento Oh, vontade de não prestar Eita, sucesso dos parceiros Zé e Natan A gente volta com meu parceiro que tá feito o acordeão E ter sucesso, raqueiro, então Alô, meu amor Vamos embora, porque aqui assim é só boi na faixa e forrando em um Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos parceiros de carro Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Pra devia saber, vida de rico não me luta E se quiser ser desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda, quando sai tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda E se quiser ser desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda, quando sai tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de que vem mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita se não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já devia saber, vida de rico não me ilude Se quiser ser desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, é quando sai e tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Se quiser ser desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, é quando sai e tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda E aí, eu vou... Salvaquilo da sanfona apaixonando os corações E aqui também tem sentimento Em nome de Aras, é de vaqueiro Bom Jesus, no meu rio grande nó Isso é diferente Se é sucesso, o vaqueiro tá ótimo Pode arrumar as malas Porque hoje eu vou tirar você daí Você vai vir embora com o vaqueiro da sanfona Porque aqui assim é só boi na faixa e forró no meio do mundo Aras, é de vaqueiro Eu canto assim Arrume suas malas Que hoje eu vou tirar você de ver daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Agora sim você vai ter casa, comida, roupa lavada Um forrózinho de vez em quando E um cafezinho pra nós tomar Arrume suas malas Que hoje eu vou tirar você de ver daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Sucesso do vaqueiro da sanfona Morena linda é o nome da coração A gente só conversou Mas deu pra perceber tem algo diferente Eu sei a distância atrapalha Mas nada impede o lance da gente Esquece o cara da cidade Que fez tudo errado e só te fez sofrer Vem pra cá que eu mudo tudo Do nosso mundo só vai ser eu e você Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda Que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda Que falta de luxo vai sobrar de amor É como eu sempre digo Dinheiro nós não tem não Mas amor nós tem de sobra Se quiser me mostrar tem que ser por amor Porque dinheiro eu não tenho, punido eu não sou A gente só conversou Mas deu pra perceber tem algo diferente Eu sei a distância atrapalha Mas nada impede o lance da gente Esquece o cara da cidade Que fez tudo errado e só te fez sofrer Vem pra cá que eu mudo tudo Do nosso mundo só vai ser eu e você Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda Que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda O que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda O que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda Que falta de luxo vai sobrar de amor Alô, Belote, é o vaqueiro da Sambora, menino E aqui também tem sentimento Milagre News com a marca do sucesso A Aracete de Vaqueiro Sucesso, meus parceiros, Cabeção, Forró, Ramiel, Mazzini e Tiago Isso é sucesso, vaqueiro torta Quem me vê vai ver a nome da canção Eu canto assim Tô vendo nada Eu sei que naquela paixão antiga ainda tá ligada Tô vendo nada Eu sei que ela tá me usando pra aquecer o frio da madrugada E a vaqueirama tá dizendo que não dura uma semana Pra ela voltar pro bacana Não vai trocar a capital pra morada, meu curral Empurrando os dois pés na lama Mas quem me vê vai ver, quem me vê vai ver Eu derrubando o boi, ela torcendo pra eu vencer Quem me vê vai ver, quem me vê vai ver Eu derrubando o boi, ela torcendo pra eu vencer Oh, 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 oh E todo seu passado ela vai apagar Oh, 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 oh E por esse vaqueiro vai se apaixonar Tô vendo nada, eu sei que naquela paixão antiga ainda tá ligada Tô vendo nada, eu sei que ela tá me usando pra que ser frio na madrugada E a vaqueirama tá dizendo que não dura uma semana pra ela voltar pro bacana Não vai trocar a capital pra morar teu burral, empurrando dois pés na lama Mas quem viver vai ver, quem viver vai ver, eu derrubando o boi ela trouxe pra eu vencer Quem viver vai ver, quem viver vai ver, eu derrubando o boi ela trouxe pra eu vencer Oh, 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 e todo seu passado ela vai apagar Oh, 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 e por esse vaqueiro vai se apaixonar Oh, 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 e todo seu passado ela vai apagar Oh, 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 e por esse vaqueiro vai se apaixonar Aqui assim, essa mulher na faixa, o rodo vem no mundo A paixão dos meus corações E o Light Music Mais um sucesso que o vaqueiro toca pra apaixonar os corações É como eu sempre digo, aqui também tem sentimento Alô, meu Lorde Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando em trajeto e uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá contra a má de se entregar, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É desse jeito, mulher Ele é ele, o vaqueiro da safona é o vaqueiro e o vaque é diferente Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando em trajeto e uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá contra a má de se entregar, porque sofreu Mas ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra a má de se entregar, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eu sou o vaqueiro da safona E aqui assim, essa mãe da faixa e forró do meu mundo Quem não me recela é Troval, venci A pressão de Jucurdu Mais um sucesso e o vaqueiro torre E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é isso comigo que tá dando sorte Deixa a confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa a confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser de mim E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito E se alguém perguntar E se alguém perguntar Eu nego até a morte E fica comigo E fica comigo E fica comigo E fica comigo Deixa a confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser de mim É desse jeito É desse jeito Ninguém precisa saber A felicidade é só de nós dois Mais um sucesso No vaqueiro da safona Porque aqui assim É só boi da faixa E só vai do meio do mundo E essa música é um exemplo Pra aquelas mulheres que trocam O vaqueiro pelo playboy E depois se arrepende Alô, meu amor Deixa eu refrescar Deixa eu refrescar sua memória Foi você quem me trocou Preferi o boizinho da cidade Do que o matuto do interior Trocou a cela do cavalo Pra andar de carro importado Trocou a mão por dinheiro Mas depois que foi usada Que é o pedão do vaqueiro Foi tá mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha esfora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado em volta Tá mais fácil eu vender o meu cavalo Foi tá mais fácil aposentar minha esfora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado em volta É desse jeito Depois não vai correr atrás do prédio Eu diga assim Deixa eu refrescar sua memória Foi você quem me trocou Preferi o boizinho da cidade Do que o matuto do interior Trocou a cela do cavalo Pra andar de carro importado Trocou a mão por dinheiro Depois que foi usada Que é o pedão do vaqueiro Foi tá mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha esfora Tá mais fácil aposentar minha esfora Tá mais fácil pagar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado em volta Tá mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha esfora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu te aceitar de volta Tá mais fácil eu vender o meu cavalo Oi, tá mais fácil aposentar minha espora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu te aceitar de volta Esse é o vaqueiro da safona E aqui assim, essa mãe da faixa e só roda bem de novo É em um diário até de vaqueiro Sucesso dos baróis da pisadinha Isso é sucesso, o vaqueiro toca Só o vaqueiro da safona, paixão nos corações Alô, meu ló Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar os seus histórios, não sinto saudade Zero curtido, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha com você fazer Um rolo, um rolo com você Um rolo, um rolo com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Aqui também tem sentimento Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar os seus histórios, não sinto saudade Zero curtido, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha com você fazer Um rolo, um rolo com você Um rolo, um rolo com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza superei Eu já te superei, certeza superei Apaixonando os corações Savou aquilo da Santona E aqui também tem sentimento Milain Music Sucesso do safadão, e se é sucesso o vaqueiro toca Alô meu amor Eu canto assim Se quer terminar, então tá terminado O que decidiu, assim nem bate Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda, pá, que grito sem café que está acabando E você vai pra casa e se sente só E aí vai um recado que você esqueceu Que a vida de solteiro não tem Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Eu já falei pra vocês que aqui também tem sete meses Alô meu amor Se quer terminar, então tá terminado Do que decidir, assim nem bate Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda, pá, que grito sem café que está acabando E você vai pra casa e se sente só E aí vai um recado que você esqueceu Que a vida de solteiro não tem Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Pode até ir Vai lá na frente vai dar uma saudade Do batido da safada Você não vai ter pra me correr não Vai ter que voltar Alô meu amor Nasci e me criei em uma casa de pai Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no carro da enxada Papo trabalhou e paga os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar um E eu voei tão alto feito de avião E agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem É desse jeitinho Quem gosta da vida do gado Não perde suas essências E gosta sempre da vida no meio do mato Nasci e migrei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no carro da enxada Papo trabalhou e paga os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar um E eu voei tão alto feito de avião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Vaquejada Vaquejada É meu estilo de vida Eu não troco nada Em nome do Aras É de Vaqueiro Seu Vaqueiro da safona Alô, meu Lorde Nasci e me criei numa casada em Taipá Alô, meu Lorde Alô, meu Lorde Essa daqui eu ofereço a todos os vaqueiros do Brasil Que antes de entrar na pista Ficam nervoso assim como eu O nervosinho do vaqueiro Começando a crescer doce Entrando o cavalo E ouvindo o locutor Oh, que sua vez já chegou Oh, que sua vez já chegou Oh, vida de gato Essa cara de uma vaquejada E o locutor chamando em seguida Vendo em Vaqueiro E aí dá aquela pressão E o capa já entra na pista Naquele jeito Ei, oh O nervosinho do vaqueiro Começando a crescer doce Entrando o cavalo E ouvindo o locutor Oh, ouvindo o locutor Oh, que sua vez já chegou E o coração bate mais forte O boi saiu do chiquinho Tem que fazer bonito Pra quem veio assistir Com a luva da mão E muita fé em Deus Prepara meu esteira Que agora é você e eu Meu Deus O boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu Andei sem a batida Fui pro caminhão Comemora a carreira Que foi top Foi pressão Meu Deus Que é emoção A vaquejada Pra quem ama É a maior paixão Meu Deus Que é emoção A vaquejada Pro vaqueiro Da sanfone É a maior paixão Composição do meu parceiro Arnaldi Neto Sucesso Do vaqueiro Da sanfone É só o boi da vaquejada Roda ele o muro É tira de mentira não Pode botar os boi Que nós bota no meio da vaquejada Alô, meló E o coração bate mais forte O boi saiu do chiquinho Tem que fazer bonito Pra quem veio assistir Com a luva da mão E muita fé em Deus Prepara meu esteira Que agora é você e eu Meu Deus O boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu De 100 a batida Fui pro caminhão Comemora a carreira Que foi top Foi pressão Meu Deus Que é emoção A vaquejada Pra quem ama É a maior paixão Meu Deus Que é emoção A vaquejada Pra quem ama É a maior paixão Tenho orgulho Tenho orgulho De ser raqueiro E me orgulho Mais ainda Da nossa vaquejada Seu esporte Cheio no hinamento Na destino Alô, meu Lorde Seu raqueiro Da sanfona Faquejada Tchau 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 Tchau